Oi Arnold, você está esperando por seus amigos? Hum, meus amigos não agem assim. Arnold, o que você fez desta vez? Oh, não você, mas sim sua tia perigosa. Depois que ela andou livre da última vez, ela botou seus velhos hábitos nefastos. E agora o FBI está levando você por 24 horas porque, bem, você a conhece melhor. Existem cerca de 15 mil agentes trabalhando para o FBI com 56 escritórios regionais. Seu principal centro de treinamento está localizado em Quântico, Virginia. Mais de 100 agentes especiais estão nas instalações a qualquer momento, prontos para treinar novos agentes. Eles também vão ensinar nosso Arnold. Um agente do FBI deve estar preparado para tudo. Mas não para isso. Como isso pode ser útil, Arnold? Os agentes do FBI receberam o direito de portar armas em 1934, 26 anos após sua fundação. Hoje em dia, o treinamento de tiro é absolutamente necessário e um dos cursos mais importantes. E Arnold parece estar bem. Tendo provado suas habilidades em todos os estágios do treinamento, nosso Arnold se tornará um agente do FBI por 24 horas. Não é má companhia, Arne. Talvez nosso Arnold tente entrar no departamento cibernético criado em 2002. É onde eles têm o tipo de tecnologia de ponta que ajudará Arnold em suas pesquisas. Você já encontrou o que está procurando, Arnold? Vamos, anime-se, Arnold. Eu sabia que não deveria esperar muito. Afinal, sua barriga sempre vem em primeiro lugar. Graças a uma denúncia recebida por... É claro, não por Arnold. O FBI conseguiu descobrir onde mora o cúmplice de sua tia, um infame motociclista conhecido como Buffalo Joe. E agora uma operação especial está sendo realizada. Aqui está nosso suspeito. Todos se preparem. Oh, vamos lá, Arnold. Acontece sempre algo com você. Arnold, vamos. Seus colegas precisam de ajuda. Como você vai pará-lo assim? O quê? Não pode ser. De alguma forma, sua idiotice lhe serve bem. Essa é a sua chance de interrogar um prisioneiro. Bem, Arnold, para obter respostas, você tem que fazer perguntas. E dizem o silêncio vale ouro. Oh, você tem uma ideia, né? Vai dar-lhe uma aula de bom comportamento. Oh, Deus, que jogada traiçoeira. Arnold, não te reconheço. Eu esperava que você fosse capaz de quebrar essa montanha de músculos como se ele fosse um garotinho. Bem, Arnold, você está perto de capturar sua tia. Ei, que tal continuarmos com a busca pela sua tia? Vamos dar uma olhada nos arquivos do FBI. Mais de 5 mil fios de cabelo individuais são armazenados aqui com evidência. Existem até arquivos de casos de Charlie Chaplin e John Lennon. Precisamos encontrar o caso da sua tia para conseguirmos um mandado para grampear a bunda dela. Agora vamos escutar a sua tia como aconteceu com o Pablo Escobar. E de acordo com as últimas informações, ela acabou de pedir uma pizza. Arnold, esta é a sua chance. Você pode se disfarçar. Para sua segurança, você terá um microfone escondido com você. E sua tarefa é esconder um microfone no escritório dela. A hora é agora. Arrase, Arnold. Agora, tudo depende de você. É muito importante que você tente agir da forma mais natural possível. Ai, ai, ai. Que campainha, hein? Arnie, vai e entre na casa dela. Esta é a sua chance. Vá, vá. Vamos, Arnold. Esta é a sua missão. Vá e coloque o microfone em seu escritório. Ótimo. Agora devagar e com cuidado. Se esgueire até mais perto. Caramba. Parece que temos um problema, Arnold. Rápido, invente alguma coisa. Oh, não. Arnold, saia. Corra. Antes que seja tarde. Ela é um pouco mais perigosa do que eu pensava. Arnie, espere. Alguém vai te resgatar, com certeza. Oh, oh. A festa acabou, amigo. Agora ela vai te matar sem pestanejar. Você veio se desculpar, Arnold. Quanta consideração da sua parte. Senhor cara legal. Mas sua tia tem outras ideias. Você sabe, é meio irônico. Você estava perseguindo ela antes. Agora ela está perseguindo você, amigo. O pobre Arnold já vasculhou o porta-luvas, encontrou batatas fritas vencidas no ano passado e está ouvindo pela centésima vez um CD do Rick Martin que está preso no aparelho de som. Concordo. É horrível. Não faça isso, Arnold. Você não vai economizar tempo e é muito perigoso. Agradeça, Arnie. Fui eu que salvei sua bunda parando o tempo. Como fazem nos desenhos animados. O que você faria primeiro em tal situação? Talvez vá procurar nos arquivos do Pentágono e descobrir se Armstrong realmente foi a lua. Ou talvez você usaria beijar a Suzy. O principal é não acabar no Japão. Eles adoram parar o tempo. Eles realmente amam isso. Muito mesmo. Em termos de física, se o tempo para, tudo para. Você não precisa ser um matemático para entender que o tempo é um dos componentes da velocidade e da distância. Se um dos valores for zero, todos os outros também serão zero. E agora, para a aventura. Ups. Partículas de luz e fótons também pararam. Consequentemente, a capacidade de distinguir qualquer coisa com sua visão desapareceu. E você não poderá beber água. Tudo está congelado. Aqui está outro fato interessante. Um feixe de luz que deixou a Terra a 65 milhões de anos está agora a 65 milhões de anos. luz de distância e alguém com um grande telescópio afrontado diretamente para a Terra pode agora ver os dinossauros. Mas sugiro que voltemos à realidade, Arnold. Agora você não vai sentir que está perdendo tempo, porque cada segundo de nossas vidas é lindo. Eu construí uma máquina que torna as coisas invisíveis por 24 horas. Existem três abordagens possíveis para a invisibilidade. A primeira é transparência perfeita. Que, infelizmente, não podemos alcançar. A segunda é a camuflagem. Quando os raios de luz que emanam do objeto correspondem aos raios que esperaríamos ver na ausência do objeto. Isso é exatamente o que a minha máquina faz. E a terceira e última abordagem é quando um objeto é envolvido por um metamaterial. Algo como um chapéu invisível que transforma o caminho dos raios de luz para que pareçam inalterados. Agora, vamos experimentar em uma pizza. Se tudo der certo, será uma pizza que você não terá que compartilhar com seus amigos. Ok, estou ligando o primeiro interruptor. Você sabia que a primeira invisibilidade tridimensional foi alcançada por um grupo da Universidade da Califórnia, Berkeley, em 2008? Eles criaram uma malha de microfibras de prata que não reflete ou absorve os raios de luz. Como resultado, o olho vê a luz apenas dos objetos por trás da entidade camuflada. Agora, o segundo interruptor. Não se mova, Arnold. Espere, o que vou... Oh, você é um imbecil. Eu iria bater na sua cabeça, mas... Caramba, eu não sei onde você está. Coloque esse chapéu para que eu possa ver você. Ok, você tem 24 horas. O que vai fazer? Quem teria dúvidas de que é para onde você iria primeiro? Se a minha máquina funcionasse de acordo com o princípio da invisibilidade, você ficaria cego, porque o índice de refração do corpo invisível torna-se igual ao do ar. E as lentes dos seus olhos perderiam a capacidade de refratar os raios de luz e focalizá-los na retina. A própria retina também não seria capaz de absorver a luz visível com seus bastonetes e cones devido à invisibilidade de ITS. Mas, como posso ver, a sua visão parece estar bem, seu ignorante babão. Ok, agora que a academia está fechando, podemos fazer outra coisa? Você tem 18 horas restantes. Eu quis dizer algo um pouco mais significativo, seu macaco idiota. Afinal, você pode revelar segredos terríveis e realizar feitos incríveis. Você pode até fazer o seu caminho para a área 51. Ah, certo, está em um estado diferente. Você tem alguma ideia? Você está pensando em roubá-lo? É uma péssima ideia. Em qualquer caso, você precisa de um plano. É claro que, graças à invisibilidade, você poderá ficar muito tempo depois de fechar. Mas precisará contornar os guardas. E também há lasers em todo diamante. Será que dá mesmo para dar uma cambalhota tripla, roubar o diamante e sair do museu no carro que trará novas antiguidades para a exposição exatamente às duas horas? Mesmo assim, é uma péssima ideia. O museu fecha em uma hora. Vá se esconder no canto e espere. E tire o chapéu. Seu idiota com cabeça de carneiro. Prepare-se, Arnold. O principal, obviamente, é não ser pego. Arnold, está na hora. Ah, raios. Tudo que você precisava fazer era uma cambalhota tripla. E você estragou tudo de novo. Ah, bem. Agora, agora você tem que correr para salvar sua vida, Arnold. A saída está ouvirada da esquina. Vamos, Arnold. Você consegue. Ah, droga. Parece que você roubou uma cópia de vidro do diamante. Bem, devo dizer que foi uma infeliz reviravolta. Embora, para ser honesto, seja bastante lógico que o original fosse guardado em um cofre. Agora você nunca mais será o amor da bela, Tagai. Infelizmente, você ficará visível em cerca de uma hora ou mais. Então, boa sorte em escapar. Existem sete bilhões de pessoas no mundo. E todo mundo está procurando por você. 195 países publicaram sua foto em todas as mídias possíveis. Você está em todos os bancos de dados policiais. E não apenas na Polícia Mundial. Mas todas as melhores forças especiais do mundo estão atrás de você. M6, inteligência britânica, que trabalha sem parar há 100 anos. ISI, agência de inteligência interdepartamental do Paquição, com o maior número de efetivos no mundo. 100 mil agentes. A CIA. Cuidado, Arne. Eles torturam pessoas. O serviço de inteligência canadense, com um orçamento de pesquisa de mais de 507 milhões de dólares. Você realmente acha que pode se esconder de todos eles? Você está em todos os smartphones nas mídias sociais. Você se tornou mais popular que Greta Thunberg. Tenho certeza que ela te inveja agora. Afinal, você pode realmente ajudar a salvar a humanidade. Apenas dê seu sangue até a última gota. As forças especiais de elite de todos os países já estão vindo por você. Navy SEALs dos Estados Unidos. Jandarmeria Nacional Francesa. Leopardos da Neve Chineses. Mas é claro, mesmo um aluno aleatório poderia pegá-lo. O Big Brother está observando você. Somente na cidade de Nova York, existem cerca de 20 mil câmeras de vigilância. Elas tiram fotos, comparam a distância entre as principais características do rosto, nariz, olhos, boca. Os dados são convertidos no código numérico de uma pessoa, uma impressão de rosto, e verificados no banco de dados. Além disso, na Darknet, qualquer pessoa pode comprar bancos de dados de imagens de câmeras de vídeos de cafés, hospitais, shoppings, mesmo perto da sede principal do FBI, significando que eles podem descobrir onde você estava apenas cinco minutos atrás. Veja isso, esses óculos com LEDs infravermelhos embutidos o ajudarão a esconder o rosto das câmeras. Para eles, seu rosto parecerá um ponto cego brilhante. Espere um pouco, você esqueceu a bateria. Isso não chega. Você precisa de um disfarce. Ah, foi uma má ideia comer tantos donuts. Provocar um acúmulo excessivo de gases. Liberte os ventos. Você está bem. Mas os cães de busca o encontrarão pelo cheiro de ácido butírico, o componente odorífero do seu suor. Não ajudará que apenas uma grama de suor seja suficiente para o cachorro sentir seu cheiro no telhado daquele prédio de dez andares, ou a uma profundidade de quinze pés sobre o concreto. Só nos Estados Unidos, existem quase sete milhões de drones. Pare de assinar e pegue essa arma especial contra drones. Essa arma dispara um amplo fluxo de emissões eletromagnéticas para que você não precise mirar. É suficiente para que o fluxo de interferência cubra o drone. Então ele perde contato com sua base e perde controle. O que é que você fez? Se perca na multidão, idiota! Bem, você tem que beijar. Então, Arnie, últimos desejos? E é bem assustador aqui. Ei, quem apagou a luz? Arnold, é melhor você não tocar em nada. O que está acontecendo? Arnold, corra! Mãe de Deus! Parece que agora estamos no século XIII. E estamos aqui durante a Santa Inquisição. Que viagem incrível! A principal missão da Inquisição era lutar contra os hereges. Ei, o que Arnold fez mesmo? Uh, acho que entendi agora. Eles confundiram seu telefone com uma arma de magia negra. A Inquisição não se dava muito bem com o progresso. Quando Galileu provou que a Terra gira em torno do Sol, isso contradiz-se completamente as ideias católicas. Arnold, você está sem sorte. Naquela época, todos os ruivos eram suspeitos de ter vínculos com o diabo. Relaxe. A princípio, eles apenas irão questioná-lo. Sente-se e acalme-se. As cadeiras aqui são feitas de ferro, especificamente para que possam ser aquecidas. As confissões geralmente eram obtidas por meio de tortura. Você precisa desistir da heresia, Arnold. Durante o tempo da Inquisição, muitos rituais pagãos foram confundidos com magia negra. Eles tentaram converter pagãos ao catolicismo. Vamos, Arnold. Abraça o catolicismo e você será livre. É verdade que a Inquisição às vezes deixa aqueles que verdadeiramente se arrependem irem em liberdade. Santo Deus! E agora? Parece que alguém denunciou você. Muitas vezes as pessoas acusavam outras de heresia para se livrarem delas. Eu não sei se você pode suportar mais alguma dessas torturas, Arnold. Arnold, conheça a bota espanhola, o garfo do herege e o berço de Judas. Arnold, eu recomendo fortemente que você confesse sobre tudo. Ok, ao assinar isso, você concorda que é um necromante, um mágico e um gnomo. O lado positivo é que as torturas acabaram. E a Inquisição de fato não executou pessoas. Depois de confessar, o agressor foi condenado em um tribunal estadual. Calma, Arnie. Ninguém vai queimar você. De acordo com a lei, eles vão apenas cortar sua cabeça. Parece que todo mundo está com medo da sua habilidade de liberar chamas de suas mãos. Parece ser uma magia poderosa. Arnold tem mais notícias. Todos os governos ao redor do mundo foram derrubados e agora são governados por ditadores. Sim, por um lado, é bom. Ninguém mais sairá de seus países e todos trabalharão para o bem-estar e a posição de seu país no mundo. Mas, por outro lado, sob tais regimes, a maioria das pessoas não viverá em casas ou complexos residenciais. Mas em prisões, porque às vezes os países serão muito rígidas e às vezes até muito estranhas. Você pode esquecer os benefícios da civilização. Afinal, as relações econômicas externas não são mais necessárias e cada país agora trabalhará apenas para si. Mas o que isso significa é que, se antes não havia nenhuma indústria pesada em seu país, tipo, para fabricar veículos, por exemplo, agora você não poderá comprar um carro novo. E tudo o que você pode esperar conseguir é alguma bicicleta ruim, na melhor das hipóteses. E não estou dizendo que todas as mídias sociais desapareceram, mas agora você só pode ter conversas privadas com seus amigos em algum lugar no meio da floresta e com o rádio bem alto. Até agora mesmo que você queira cortar o cabelo, o seu penteado precisará obter a aprovação da administração local. É apenas um número limitado de penteados aprovados pelo governo. Mas o mais assustador é que todos os países agora suspeitam uns dos outros como uma ameaça potencial. Assim, quase todos os recursos de todos os países são vestidos em reforços militares. Infelizmente, um dia desses alguém vai pirar e apertar aquele grande botão vermelho. Arnold, você salvou o mundo! Quem teria pensado que seu daltonismo salvaria o planeta? Arnold, veja! É você! Do futuro! Espere, ele não precisa de suas roupas. Ele precisa de ajuda. É por isso que você está indo para o ano de 2050. Nossa! Esse não é o futuro brilhante em que as pessoas estão pensando. Na verdade, em 2050, a Terra está sofrendo com o aquecimento global. A população do planeta cresceu para mais de 10 bilhões de pessoas. E essa superpopulação causou falta de água potável. Você pode imaginar, o planeta está à beira da destruição e eles estão lutando por... Pepsi? Tudo bem, de volta à nossa missão. Em 2050, todo mundo terá implantes cibernéticos. E como os drones inimigos podem detectar implantes a uma distância de 10 quilômetros, Você, Arnold, é a pessoa mais indetectável e invulnerável em 2050. Você é aquele que ajudará a mudar o curso da guerra. Soldados, reúnam-se! E então, Arnold, o inimigo, foi localizado no norte. Mas o caminho está bloqueado por armas eletromagnéticas. Em vez de projéteis, eles disparam impulsos elétricos. E a velocidade de impulso é 7, 7 mil quilômetros por hora. Temos que encontrar abrigo. Rápido, desça para o metrô. Você escapou das armas, Arnold. Mas há outros problemas agora. Drones detectados por scanners. Não se preocupe, Arnold. Lembre-se, esses drones nem notarão você. Você só precisa passar correndo por eles e desligar a energia. Muito bem, Arnold. O futuro com certeza não estava pronto para a gente como você. Continuindo, amigo. Você está quase lá. É hora de chegar à superfície. Arnold, há muitos inimigos por aí. Entre no esofato. Com ele, você pode se tornar um super soldado e viajar longas distâncias sem se cansar. E toda atividade física se torna 20 vezes mais fácil do que antes. Você é imparável agora, Arnold. Agora você só precisa descobrir os controles. Arnold, não. Você acabou de se matar do futuro. Ok, bem. Não há tempo para lamentar. Seus inimigos estão chegando. Você tem um lança-chamas. Use-o. Oh, sim. Ninguém jamais pensou que um dia isso aconteceria em Hollywood. Arnold, cuidado. Um foguete. E este pequeno bundão não falou por um ano. Por quê? Porque eu disse. Que diabos. Por que você está assim, Arnie? As crianças estão assistindo isso. Você não pode simplesmente ir e mudar seu estilo. Você estraga tudo, seu capeta. Ok. Você sabia que em média você fala 7 mil palavras por dia? E depois de um ano de silêncio, você... Mas o que... Arnold, eu faço tudo por você. Você deveria me ouvir. Arnold, você ficou louco. Esse sistema estéreo pode produzir mais de 150 decibéis. Isso vai estourar seus tímpanos. Mesmo idiota, como você deve perceber que simplesmente não pode fazer isso. Pronto, Arnie, já chega. Não estou levando apenas seu aparelho de som, mas também seu celular, o notebook, xbox e todos os seus brinquedos. Você pensou que ia resistir a mim? Você está falando sério? Vem aqui, seu pequeno idiota. Tomem seu som ingrato. Não se atreva. Não se atreva a ligar uma parede de som. Arnie, se você fizer algo assim de novo, vamos fazer um novo vídeo chamado O que acontece se você for dissecado vivo em mil pedaços. Ah sim, agora recomponha-se. Após um ano de silêncio, o som de sua voz mudará drasticamente. Seu cérebro sintoniza sua voz, utilizando sua audição, e em um ano, seus ouvidos já terão esquecido como você soava antes. Além disso, falar depois de um silêncio tão longo vai doer. Sem treinamento, as cordas vocais se enfraquecem, e os pulmões se esgotam rapidamente devido à falta de ar. Você parece estranho, Arnold. Você sabe, hein? Você mudou... Lembre-se, você sempre pode falar comigo.